A eurodeputada Mónica Semeto, de origem cabo-verdiana, residente em Luxemburgo, encontra-se de visita ao nosso país. Na tarde de ontem, quarta-feira, Mónica Semeto foi recebida em visita de cortesia pelo presidente da Câmara Municipal da Praia. Francisco Carvalho e Mónica Semeto passaram em revista as relações de amizade entre Cabo Verde e o Luxemburgo e trocaram ideias no sentido de fortalecer e perspectivar algumas áreas de cooperação entre a cidade da Praia e o Parlamento Europeu sem assumir quaisquer compromissos. Descendente de paz cabo-verdianos, mais precisamente da zona de Cruz Grande no Conselho de Santa Catarina, Mónica Semeto, residente em Luxemburgo, é deputada no Parlamento Europeu. Encontra-se de visita a Cabo Verde para na qualidade de co-presidente do Intergrupo para a Deficiência deste Parlamento. Contactaram mais alto nível as autoridades nacionais. Instituições e associações cabo-verdianas que lidam com projetos ligados à educação, a juventude e empreendedorismo feminino, inclusão e igualdade, bem como a luta contra discriminação e apoio a pessoas portadoras de deficiência. Na tarde deste quarta-feira, foi recebida em visita de cortesia pelo presidente da Câmara da Praia. Em revista, passaram as relações de amizade entre Cabo Verde e o Luxemburgo e perspectivaram, embora sem compromissos, as possibilidades do fortalecimento da cooperação entre a cidade da Praia e a União Europeia. Não ficou nenhum compromisso em concreto, porque tratou-se de um primeiro encontro, mas é muito importante sublinhar o facto de nós termos passado em revista as várias possibilidades que existem e os principais problemas que nós enfrentamos aqui no município da Praia, neste caso. E isto é muito importante, porque digamos que é uma espécie de ponto de partida para desenvolvimento, sim, de projetos, porque estas coisas são assim. Acontecem os contatos e a análise das situações, que depois são as situações transformadas em projetos concretos e que depois transformam-se em respostas para as populações. E de entre estes projetos, Francisco Carvalho destaca o que ele considera ser a mudança de mentalidade no município da Praia, o que, conforme diz muito, sensibilizou a eurodeputada Mónica Semedo. Essa mudança de mentalidade é importante, porque só havendo uma mudança de mentalidade é que nós poderemos introduzir mudanças no próprio funcionamento aqui dos nossos sistemas, das nossas instituições. E isto passa por programas de educação, de sensibilização, que precisam também de financiamento. E depois falámos de outras questões, que são questões que nós todos conhecemos, a questão do desemprego, a questão das casas em situações muito precárias. Falámos da questão da necessidade imperiosa de ter mais casas de banho aqui no município da Praia, em Cabo Verde, no geral, do desafio ambiental, da questão da sustentabilidade energética, da questão dos transportes. E uma série de questões, todas elas questões do nosso dia a dia e que precisam de respostas cada vez mais urgentes e que, naturalmente, para essas respostas há necessidade de termos de financiamentos. Importa referir que, enquanto membro da Assembleia Parlamentar Paritária dos Estados Africanos das Caraíbas e do Pacífico, Mónica Semedo sempre tem incluído Cabo Verde em discussões, nos palcos da União Europeia e não só, promovendo o arquipélago e as suas gentes. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.